Música Boa noite, mais de 5 milhões de brasileiros tem algum tipo de doença genética e um em cada 5 bebês no Brasil morre antes de completar um ano por ter nascido com um problema genético. Os avanços da ciência na área da genética humana estão permitindo diagnósticos cada vez mais precoces, mas ao mesmo tempo alimentam a esperança de cura também para outros tipos de doença. Acontece que a própria pesquisa, a burocracia e os dilemas éticos ainda desafiam os cientistas. E para discutir o que é real e o que é fantasia nesse admirável mundo da genética humana, o Roda Viva entrevista esta noite a cientista Maiana Zatz, professora titular de genética e pró-reitora de pesquisas da Universidade de São Paulo. O Roda Viva começa num instante. Música Maiana Zatz é referência nas pesquisas sobre doenças genéticas e se tornou conhecida no Brasil nos últimos anos por sua atuação marcante na campanha pela liberação do uso de embriões humanos em estudos com células-tronco. O Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, o maior polo de investigação genética do Brasil, tem em seu comando essa israelense de 58 anos, que nasceu em Tel Aviv, morou com a família na França dos dois aos sete anos e chegou ao Brasil em 1955. Em 1969, Maiana Zatz estava formada em biologia na Universidade de São Paulo, onde fez mestrado e doutorado em genética, complementando os estudos com pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Professora titular de genética do Instituto de Biosciências da USP, Maiana Zatz dedicou-se ao estudo de doenças genéticas desde o início da carreira acadêmica. Tornou-se uma especialista em distrofia muscular, doença hereditária que causa a degeneração da musculatura. A busca de maior conhecimento e de novas terapias para essa e outras doenças igualmente graves e ainda sem cura, levaram a pesquisadora também a um trabalho político em defesa das pesquisas com células-tronco. Ficou conhecida como uma das líderes mais ativas da campanha pela liberação de embriões humanos para esses estudos. E foi voz presente na batalha travada no Congresso Nacional ano passado para convencer os parlamentares a incluírem na lei de biossegurança a permissão da pesquisa com células embrionárias. Mesmo com a restrição, que só permite o uso de embriões congelados há três anos em clínicas de fertilização, a lei foi considerada um grande avanço por Mayana Zatz, que a partir disso mobilizou seu grupo para ser o primeiro no país a realizar um estudo com células-tronco embrionárias. Um novo passo na carreira da cientista que também teve participação no Projeto Internacional do Genoma Humano, a maior empreitada científica da história. O estudo, realizado em conjunto por 18 países, desvendou a estrutura genética do organismo humano, abrindo uma nova era na ciência biológica. Outra atuação de Mayana Zatz foi no trabalho pioneiro de sequenciamento da chilela fastidiosa, a bactéria responsável pela praga do amarelinho, terror das plantações de laranja no estado de São Paulo. O trabalho, que também envolveu outros cientistas paulistas e mostrou o caminho para o combate da praga, teve repercussão no exterior e ampliou o reconhecimento internacional da pesquisa genética brasileira. Mayana Zatz tem trabalhos publicados nas principais revistas científicas nacionais e estrangeiras e já recebeu prêmios internacionais por suas pesquisas, entre eles, o Prêmio Unesco para Mulheres Cientistas, em 2001. Para entrevistar a geneticista Mayana Zatz, nós convidamos Jorge Forbes, psicanalista e presidente do Instituto da Psicanálise Lacaniana, Carlos Alberto Moreira Filho, superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein e professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Giovanna Girardi, repórter do caderno Vidae, do jornal O Estado de São Paulo. Marta Sanjuan França, editora da revista Horizonte Geográfico. Marcos Piveta, editor especial da revista Pesquisa FAPESP. E Rafael Garcia, repórter da editoria de ciência do jornal Folha de São Paulo. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional pela rede pública de TV para todo o Brasil. Para participar, você pode fazer a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão pelo telefone 0-11-3677-1310. 3677-1310 ou pode usar o fax 3677-1311, código aqui de São Paulo também. E ainda a internet. Você acessa o site do programa www.tvcultura.com.br barra Roda Viva e manda seu e-mail. Boa noite, Mayana. Boa noite. Está aqui no IG, no último segundo, uma notícia divulgada agora no final da tarde, que a ministra italiana do Comércio Exterior, Ema Bonino, começou nesta segunda-feira uma greve de fome de dois dias para apoiar o pedido de Pier Giorgi Welby, de 60 anos, doente terminal de distrofia muscular, que pede há várias meses pelo direito de morrer. Ele é presidente de uma associação de defesa dos doentes, fez um apelo público, enfim, que mobilizou a Itália. Longe de querer discutir o drama particular dele, o que eu queria perguntar para você é o seguinte. Você acha que está encurtando a distância que separa a política da ciência? Porque uma ministra de Estado fazer uma greve de fome para garantir o direito de alguém ter o benefício, ou ter o ônus, sei lá, da eutanásia? É um pouco essa mistura, não? É, eu não tenho dúvida que está diminuindo essa distância, a tal ponto que foi a liberação das pesquisas com o seu ator aqui em Brasárias, foi um assunto muito importante na campanha presidencial dos Estados Unidos. Então, eu acho que existe hoje um envolvimento político muito grande. Isso é bom para a ciência? Eu acho que é bom, no sentido que os cientistas sejam ouvidos e que os políticos apoiem o avanço da ciência. E quem é que embaça esse jogo? Quem é que não é a favor do avanço da ciência? Eu acho que existem grupos conservadores que não entendem, vendo o que são esses avanços científicos, sempre houve, quando você estuda a história da ciência, sempre houve pessoas que eram contra. Eu acho que a ciência sempre é uma inovação e as pessoas têm medo de tudo que é novo. Então, existe muita gente que diz, bom, não vamos arriscar e a lei de precaução diz que é melhor não fazer nada do que arriscar avançar no campo científico. Mas eu acho que a história da humanidade sempre mostrou isso, que sempre houve avanços pessoas que eram contra os avanços científicos. Mas esse envolvimento do cientista com a política, aqui no Brasil não é muito comum. Eu acho que essas posições que você costuma adotar, com bastante paixão de ir até Brasília, de participar de campanhas para aprovação da lei de biossegurança e outras situações em que você participou, não é uma atitude muito comum do cientista aqui. Eu acho que você deve ter encontrado, assim, dentro da universidade, bastante oposição. Não encontrou? Eu encontrei oposição, mas eu encontrei um apoio enorme da mídia. Eu acho, eu sempre digo que a mídia foi realmente a grande parceira na briga pelas pesquisas com relação com embrionárias. Eu acho que foi uma coisa que começou pequena e cada vez tinha mais gente se envolvendo. E, para mim, foi uma experiência extremamente positiva. Eu acho que a mídia foi muito importante, tanto para dar espaço para os cientistas falarem, como para mostrar aos parlamentares, na hora da votação, que a maioria da população queria aprovação dessa lei. Tanto é que a gente acabou com 85% dos deputados votando a favor, que foi uma vitória, assim, enorme e que foi destaque internacional. Nós tivemos uma científica américa nos Estados Unidos, logo em seguida mostrou a vitória que a gente teve. E que foi obtida aqui e não foi na Itália. Eu estive na Itália quando a gente estava brigando pela lei de biossegurança, para as pesquisas com o Serotonki e Brionárias. E nós participamos juntos de debates, onde tinha cientistas que eram ganhadores de prêmio Nobel, todo mundo se posiciona, todo cientista a favor e não se conseguiu aprovar a lei. Porque o Vaticano é mais perto da Itália? Eu acho que, claro, por causa do Vaticano, mas eu acho porque a mídia na Itália não deu o apoio que a mídia nos deu aqui. Eu acho que a mídia estava muito... Agora, eu sem querer monopolizar o debate, pelo amor de Deus, ontem você aparece no programa Fantástico, fazendo o contraponto de uma notícia que a mídia estava divulgando, justamente, não só no Brasil, sobre as experiências de um chinês que oferece alguns avanços surpreendentes ou espantosos nesse campo da recuperação das pessoas. Quer dizer, a mídia também não exagera? Com certeza, exagera. E eu tenho uma preocupação enorme porque as pessoas confundem o que é pesquisa e o que é tratamento. Então, esse chinês, quando eu soube que está cobrando 20 mil dólares para tratar uma pessoa, quando na realidade a gente sabe que é uma experiência e é absolutamente antiético cobrar-se por experiências. Isso é um consenso internacional. E já disse que já foram mil pessoas para lá. Se você não faz o contraponto, amanhã todos estão querendo ir para lá. E eu sei o quanto a gente tem essa procura, porque toda vez que aparece uma notícia dessa, no dia seguinte eu recebo centenas de e-mails de pessoas dizendo, olha, eu quero ir lá me tratar. E a outra coisa é que ele está injetando células de fetos e que a gente não sabe, uma vez injetadas, qual vai ser o destino dessas células, porque elas podem muito bem virar tumores. Então, o que a gente acha extremamente importante nessas pesquisas é que a gente só vai poder injetar essas células no organismo quando a gente souber que a gente domina a diferenciação dessas células num tecido específico. Então, eu vou injetar quando eu souber que essa célula já tem um compromisso de se transformar em músculo, em neurônio, em osso, e não no que ela quer, no que a gente quer, o que o corpo está precisando. Então, eu acho que é um risco enorme o que esse chinês está fazendo. Pode ser até que ele esteja na direção certa, mas ele está colocando a carroça para entre os osso. Marina, isso eu queria conversar com você. A gente teve sorte, digo a gente, a nossa geração, de ver o florescimento da genética, o nascimento da genômica, a terapia celular, mas agora precisa uma transição da descoberta para a inovação, para a beira do leito. O que você acha que falta? Nós não estamos seguindo uma linha muito empírica no Brasil, no resto do mundo, não tem muita pesquisa básica que a gente tem que fazer. Por exemplo, no nosso caso, nós estamos no Brasil, muito poucos centros de pesquisa pré-clínica, pouquíssimos de pesquisa clínica. Onde, ao teu ver, nós devemos investir agora para conseguir fazer, transitar do laboratório até a beira do leito? Qual seria o esforço necessário e articulado da comunidade científica, seguindo um caminho correto, ético, técnico, onde é que nós temos que colocar os esforços? Eu acho que tem que colocar tanto na pesquisa básica, quanto na pesquisa pré-clínica, antes de passar para os pacientes, antes de poder injetar, antes de poder oferecer esse tratamento para pacientes. Existem alguns centros de excelência, mas eu acho que a gente ainda precisa aumentar muito o número de pesquisadores que tenham acesso a essa tecnologia. E uma das batalhas que eu venho travando, desde que eu assumi a corretora de pesquisas, é a gente conseguir, primeiro, uma lei de incentivo à pesquisa. Então, para que, assim como nos Estados Unidos, onde a gente pudesse captar mais dinheiro para pesquisa, tanto da iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas que pudessem ter um incentivo no imposto de renda, se dessem dinheiro para pesquisa. E o segundo grande entrave que a gente tem é a importação. A gente leva um tempão para importar material, fica preso na alfândega, estraga na alfândega. Se a gente quer fazer uma pesquisa competitiva, não pode. Quer dizer, nos Estados Unidos, você tem uma ideia e colocar em prática, você leva dois dias. Aqui você leva meses. Então, eu acho que isso são dois entraves extremamente importantes. Eu queria continuar na questão da imprensa, você falou que a imprensa te ajuda tanto. E dentro desse debate, e depois que o Marcum levantou o negócio do Chino, que em dois dias as pessoas voltam a andar, eu queria te perguntar o seguinte. O que você acha de um uso que se faz, a meu ver, dos avanços da ciência, de uma ideologia parasita sobre esses avanços que fazem com que a sociedade pense que para tudo tem remédio. Então, vejo pessoalmente, como psicanalista e também como psiquiatra, vejo, claro que eu me ponho contrário a isso. E acho interessante a revista Época dessa semana ter finalmente posto numa capa, chamando a atenção de todos, a importância dessa discussão de que não é bem assim, que nem tudo tem remédio. Ontem mesmo, uma colega endocrinologista me ligou dizendo o que eu faço. Uma paciente chegou aqui, disse que tinha visto na noite anterior um remédio X para emagrecer, não era o caso de eu dar para ela, eu não dei, ela se levantou e me esmurrou. A endocrinologista era magra, a paciente queria emagrecer, portanto, era gorda, era mais pesada, e esmorrou essa colega. E ela me perguntava se eu tinha boa solução. Eu acho, e eu gostaria de te ouvir o que você acha desse uso da ciência como um apanagem universal. É, eu acho que tem que tomar muito cuidado para separar o joio do trigo. E é por isso que eu acho que a mídia, se por um lado, tem sempre a tendência, toda vez que você faz uma descoberta, transformar aquilo em remédio, e que ia acontecer, por exemplo, no genoma humano. Quando acabou o sequenciamento do genoma humano, a gente dizia, olha, isso vai curar todas as doenças. E quando a gente sabia que não é bem isso, quer dizer, é o começo do começo, né, o sequenciamento do genoma humano. Então, eu acho que é extremamente importante os cientistas poderem estar falando também, os cientistas que estão no laboratório, que estão com a mão na massa, e sabendo que a realidade não é exatamente que qualquer descoberta vai ser uma panaceia para todas as doenças, serem ouvidos. Eu acabei de ler agora uma revisão muito importante sobre o célula-tronco, onde eles acabavam dizendo, os cientistas precisam falar. E não sei quantos cientistas têm vontade de falar. Às vezes, não dá trabalho, né, você ter que parar alguma coisa para falar. Mas eu acho extremamente importante exatamente para mostrar que a pesquisa é extremamente importante, mas entre pesquisa e remédio tem um longo caminho. Mas, professora, até que ponto essa imagem de panaceia que a genômica e essa arte de pesquisa adquiriu, isso não foi induzido um pouco por conta dos cientistas que estavam trabalhando nisso já desde o final da década passada, na época do anúncio do sequenciamento do genoma humano, e não só pela mídia? A mídia não pode ter seguido, talvez, alguns cientistas que estavam já, talvez, tentando puxar o peixe para o lado deles? Só pegando, desculpa um pouco antes de você responder amanhã na carona, não faz também um pouco parte do trabalho dos cientistas, ou de alguns cientistas, quer dizer, eles acenarem muitas vezes com uma possibilidade de cura, um avanço, acenando que ele está mais perto do que na realidade está? Quer dizer, não faz um pouco parte do jogo da ciência em você, para você conseguir verbas, para você continuar a sua pesquisa, para você conseguir uma posição de destaque? Aí as pessoas ficam, às vezes, sem saber aquilo que você disse um pouco antes, o quão longe você está de um tratamento, o que é tratamento, o que ainda é pesquisa? Quer dizer, não faz um pouco parte, enfim, da própria lógica da ciência? É, eu acho que um pouco a gente quer dourar a pílula, mas entre dizer, olha, eu descobri tal coisa, isso no futuro pode ser um tratamento, é diferente de você dizer, olha, a partir daí eu já tenho um tratamento. Então, existe uma distância. Mas eu acho que você dizer, olha, eu sequenciei um gene, não é notícia para a imprensa. Agora, você dizer, o sequenciamento desse gene pode levar a um tratamento para tal doença? Isso é notícia. Então, existe um pouco, acho que um exagero dos dois lados, talvez, né? Existe uma expectativa também da pessoa, do público, do doente, não sei, só pelo fato de eu vir aqui, já tinha pessoas que eu falei, ah, eu vou lá no Roda Vida falar com a Maiana Zacks, já me falaram assim, ah, então, pergunta para ela sobre a doença tal, qual... Existe uma expectativa muito grande em relação a isso. De e-mails aqui, absolutamente específicos, eu não vou fazer nenhuma das perguntas, porque são casos, assim, absolutamente isolados, que é o que interessa aquela pessoa em particular. E eu imagino que para ela não tem nada mais importante do mundo, se eu estivesse na mesma situação, talvez pensasse igual. É, e eu recebo milhares de e-mails todo mês, de pessoas com problemas específicos. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, porque, depois de todo esse avanço incrível da ciência nos últimos 30 anos, por outro lado, a percepção pública do que a gente faz, às vezes, é muito complicada. Talvez a escola tenha falhado, talvez o ensino de ciências tenha falhado. Nós temos uma visão muito complicada sobre transgênicos, por exemplo, sobre biossegurança. A mídia tem feito um papel bom no Brasil, mas eu acho que a nossa sociedade é e não é tecnológica. Você que está agora na própria reitoria de pesquisa da USP, e nós somos todos seus fãs na universidade. Como é que a universidade tem que se portar agora? Eu acho que o ensino de ciências tem que ser reformulado. As pessoas realmente vivem numa época tecnológica, mas de ignorância científica. Como é que esse gap vai ser coberto? Olha, eu acho que o ensino de ciências tem que ser melhorado, com certeza, e parece que é um problema internacional, não só no Brasil. A gente traduzir essa linguagem científica por uma linguagem compreensiva não é fácil, mas eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer. Uma das ideias que nós tivemos foi de abrir os laboratórios da universidade para os alunos do secundário. E não só para os alunos, os alunos de colégios estaduais que não têm acesso a um ensino de qualidade, como também a gente vai receber os professores. Então, cada laboratório vai receber um professor de escolas públicas, para eles realmente verem como é que é a ciência, para colocar a mão na massa, para ver como é que você faz uma hipótese científica, como é que você desenvolve um projeto, como é que você se questiona, como é que você vê se você está no caminho certo ou tem que mudar de rumo. Eu acho que isso vai ser extremamente importante. Eu não tenho nenhuma ilusão que isso vai resolver o problema de ciência no país, mas a gente quer ser uma gotinha no oceano e que outros copiem no Brasil todo esse mesmo modelo. Eu acho que isso pode ajudar no sentido de essas pessoas que forem para os laboratórios serem polos multiplicadores, voltarem para as suas escolas e contarem o que eles viram. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas logo depois dele, nós vamos voltar a falar desse assunto no Roda Viva, que tem hoje na plateia Daniela Franco Bueno, cirurgiã dentista, mestre em patologia bucal e secretária-geral da Associação Brasileira de Fissuras Lábio-Palatinas, Éder Zucone, biólogo e Patrícia Amante de Oliveira, médica-nutróloga do Imen, Instituto de Metabolismo e Nutrição. A gente volta já já. Voltamos com o Roda Viva, que esta noite entrevista à pesquisadora Maiana Zatz, professora titular de genética e pró-reitora de pesquisas da Universidade de São Paulo. Além das pesquisas na área de genética humana, Maiana está conduzindo um novo projeto na USP de aproximação entre estudantes e ciência. A ideia é abrir os laboratórios da Universidade de São Paulo aos estudantes do ensino médio das escolas públicas, levar os alunos para perto da pesquisa científica, de forma que acompanhem o trabalho dos pesquisadores, entendam a importância desses estudos e se envolvam mais com a vida acadêmica. A iniciativa, que tem o nome de Programa de Pré-Iniciação Científica, quer ajudar os alunos de maior talento das escolas públicas a enfrentar o vestibular e a acreditar na possibilidade de entrar na Universidade de São Paulo. Mas quer também melhorar a qualidade do ensino de ciências na rede pública, reciclando professores do ensino médio, além de outras ações de incentivo, como a volta dos kits de experimentos de ciências, os filmes científicos e do ensino à distância, entre outros. O Programa de Pré-Iniciação Científica quer abrir aos alunos da rede pública o maior número possível de laboratórios da USP na capital e no interior de São Paulo. Maiana, tenho certeza que essa ideia de aproximar é muito boa. Agora, você estudou num colégio público, eu também aqui, e acho que é parte da nossa geração, com certeza, fruto da escola pública. Não seria mais eficiente ter laboratórios instalados nas escolas para que as crianças tivessem essa iniciação científica como a gente teve, eu tive pelo menos lá nos laboratórios com professores de biologia, de química, etc? Sem dúvida. Eu acho que o caminho é melhorar o ensino das escolas públicas. Mas como dentro da universidade eu não posso atuar nas escolas públicas, eu posso atuar dentro da universidade. Mas não tenho nenhuma dúvida que tem que se fazer políticas públicas para melhorar o ensino nas escolas estaduais. E o que se ganha com o aprendizado de ciência? As pessoas ou a sociedade? Eu acho que você aprende a raciocinar, você aprende a ter espírito crítico, você aprende a pensar. Eu acho que o ensino de ciência é fundamental na formação de uma pessoa. Mesmo que ela não queira ser cientista, que ela não queira seguir a carreira acadêmica, eu acho que é um aprendizado que vai ser importante para o resto da vida. Eu queria te colocar um outro ponto. Outra coisa que falta no Brasil é um empreendedorismo ligado à ciência. Israel tem 96 moléculas licenciadas pela indústria farmacêutica mundial e são instituições de pesquisa que têm as patentes. Nós não temos nenhuma única no Brasil. O que explica esse nosso fracasso na transição da descoberta para a inovação? Acho que esse é um dos grandes problemas da universidade brasileira hoje, a sua ligação com o setor produtivo. Isso acha que é tão problemático quanto o ensino de ciências ou mais? Nós formamos 10 mil doutores por ano e não tiramos quase nada disso em termos de agregação de valor no setor produtivo. Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que é uma questão extremamente importante. Eu acho que essa lei de inovação tecnológica, que permite interação entre universidade e empresa, foi muito importante. eu acho que está mudando a maneira de pensar, porque até então, se você falava disso na universidade, diziam que você estava se vendendo para as multinacionais. Hoje isso está sendo muito bem aceito e a ideia é que o conhecimento que é gerado na universidade e não se transforma em tecnologia, você morre na praia. Ele não serve para nada. Então, eu acho isso extremamente importante, mas é uma coisa que está começando. Mas se deslanchar, eu acho que pode trazer um avanço importante para o país. Professora, eu queria voltar um pouquinho nas células-tronco só. No ano passado, os pesquisadores brasileiros receberam um investimento, uma verba do CNP, que é de mais ou menos 11 milhões, para estudo com célula-tronco embrionária. Agora, recentemente, acho que está sendo liberado lá nos Estados Unidos, aquela verba para a Califórnia, o Instituto de Medicina Regenerativa da Califórnia está recebendo 3 bilhões de dólares. E aí, acho que na semana passada, o presidente... Desculpe, Joana, só para... Um é 11 milhões de reais e o outro é 3 bilhões de dólares. E aí, e mesmo o presidente lá do Instituto californiano falou que, assim, modestamente, ele espera que em 10 anos você consiga, se eles conseguirem pelo menos com a célula-tronco embrionária, encontrar a cura para pelo menos uma doença, ele já acha que está no lucro. E ele foi recebido meio como, tipo, como você está sendo... Otimista. Não, pessimista, né? As pessoas, de uma geração, falaram 3 bilhões, uma doença em 10 anos. Mas essa é a realidade? Vai ser isso ainda que a gente vai demorar para conseguir realmente do laboratório para o tratamento? Quer dizer, a hora que vai chegando uma cura mesmo? Olha, eu acho primeiro que nem todas as doenças vão ter... vão ser tratadas com células-tronco. E você não vai ter os mesmos resultados para cada doença. Vai ser uma pesquisa diferente. Eu, pessoalmente, acho que algumas doenças a gente vai poder tratar antes de 10 anos. Eu acho que a ciência é feita, assim, de... eu sempre brinco que a gente vai colocando tijolinhos numa casa, né? E cada descoberta nova é um novo tijolinho. Mas, às vezes, você tem saltos. Às vezes, você tem um monte de tijolinhos que são colocados de uma vez só. Então, por exemplo, no projeto de genoma humano, quando se começou o sequenciamento, se falava em 15 anos para acabar. E acabou-se antes. É verdade que até hoje existem ainda uns gaps. Mas acabou-se antes do esperado. Maíra, nessa linha, vai ser interessante, o espectador pode estar interessado em uma doença que acomete muita gente, que com a longevidade atual da nossa civilização, nós estamos criando atletas com Alzheimer. Quer dizer, nós aumentamos o número de anos, mas nós não resolvemos o problema da demência. E a mais temida é Alzheimer. Me parece que temos boas esperanças para o tratamento do Alzheimer. Eu já ouvi você, em algum momento, falar isso. Talvez seria interessante você agregar essa pergunta, esse aspecto, que deve ter muitos interessados ali. É, eu acho que você levantou também uma questão interessante, porque quando se começou a discutir a importância das pesquisas com célula-tronco, embrionárias, todo mundo só falava doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Eu acho que a doença de Parkinson vai poder ser tratada com célula-tronco. Mas a doença de Alzheimer, não. Por quê? Porque a doença de Alzheimer que você tem é depósito de placas amiloides. E é esses depósitos que atrapalham, então, a interação entre os neurônios. Então, acho que para mim faz muito mais sentido você evitar o depósito de placas do que você, dizer, substituir os neurônios com células-tronco. E isso já foi tentado com modelos animais. Eles mostraram que se você impede a formação de placas, você, inclusive, consegue regenerar os neurônios quando está no início da doença. Então, eu acho que a estratégia vai ser muito mais por esse caminho do que você tratar com... Em menos de 10 anos, está... Não, esse em menos de 10 anos. Eu acredito que em menos de 10 anos a gente consiga, sim. Agora, que tipo de doença, de modo geral, quer dizer, que tipo de resultado o que vai surgir da célula-tronco pode propiciar? Tirando a fantasia de lado. Olha, eu acho que vai ser o futuro dos transplantes. A gente vai poder regenerar tecidos, hoje tecidos, e no futuro a gente vai poder fazer órgãos. Por que não? Existe um trabalho que saiu agora, essa semana, mostrando que, a partir de células-tronco embrionárias de camundongo, que uma célula foi capaz de regenerar todos os tecidos, ou todos os tipos celulares do coração. Então, a partir daí, você poderia fabricar todos os tecidos do coração. E mais tarde, eu acho que a gente vai poder fabricar outros órgãos. Mas é coisa de futuro ainda. Não acho que a gente está pronto para fazer isso. No começo, a gente vai poder fazer tecidos mais simples. E eu, particularmente, estou muito interessada em músculo, porque eu trabalho com doenças neuromusculares. E mais tarde, a gente vai poder fazer órgãos mais complexos. E, professora, a gente tem ouvido falar ultimamente muito em estratégias de pesquisa que são bastante ousadas, como engenharia de tecido com célula-tronco, terapia gênica, silenciamento de genes com interferência de RNA. Mas a impressão que, às vezes, a gente tem cobrindo ciência num jornal é de que a pesquisa em farmacologia para a produção de drogas mais convencionais tem se beneficiado muito mais do conhecimento que a genômica e a genética trouxeram nesses últimos anos. A senhora acha que todas essas doenças genéticas ou doenças degenerativas, elas vão efetivamente precisar desse tipo de estratégia que ainda está muito na frente? A gente vai precisar de tecnologias mais novas ou parte dessas doenças vai ser possível tratá-las com drogas mais convencionais? Acho que muitas a gente vai poder tratá-las com drogas. No momento que você descobre o que aquele gen faz, qual é a proteína que ele expressa, você vai poder, em várias situações, tratar com uma estratégia farmacológica, com drogas. Agora, existe toda uma área extremamente importante da farmacogenômica que é a resposta individual a drogas. E essa vai revolucionar a medicina. Porque hoje, toda vez que você toma uma droga nova, você é uma combaia, você não sabe como é que você vai reagir. Você pode ter um efeito benéfico, você pode não ter efeito nenhum, ou aquela droga pode ser tóxica. E isso a gente sabe que está relacionado com o teu genes. Então, uma coisa, por exemplo, muito simples é a velocidade com que você metaboliza uma droga. Se você for um metabolizador lento, você tem que tomar uma dose muito menor daquela droga, porque ela vai ser tóxica se você tomar a dose padrão. Se você for um metabolizador rápido, você vai eliminar rapidamente, e aquela droga não vai fazer efeito nenhum. E hoje os laboratórios falam, olha, toma o remédio para ver o que acontece. No futuro não vai ser assim. Antes de você tomar um remédio, você vai no laboratório, no laboratório de genética, e vai ver qual é a dose que você tem que tomar daquele remédio, e qual é, de acordo com o teu perfil genético, a droga ideal para você. E no caso da distrofia muscular progressiva, que é a doença com a qual você trabalha no laboratório, que tipo de tratamento a senhora acha que vai conseguir vencer essa doença um dia? No caso da distrofia em particular, eu acho que a terapia celular vai ser a solução, porque você tem uma degeneração progressiva da musculatura, que vai sendo eliminada. Então você tem que substituir aquela musculatura. Da mesma maneira, se você tem um coração que não está funcionando, você faz um transplante e substitui aquele coração. Mas para outras doenças, você lembrou muito bem, o RNA de interferência pode ser extremamente importante. Então nós temos uma série de doenças que se manifestam em idade tardia. Por exemplo, a Coreia de Huntington ou as degenerações espinocerebelares. Onde existe um gene que está produzindo uma proteína em excesso. Porque ele tem um aumento de um pedaço, de uma sequência desse gene. E aí você vai, com a RNA de interferência, você poder inibir aquela produção em excesso muito antes do aparecimento dos sinais clínicos. Porque são genes onde você pode descobrir que a pessoa é portadora da mutação logo depois que ela nasce. E a doença só vai aparecer 40, 50 anos depois. Então hoje, a gente é contra testar pessoas assintomáticos, jovens assintomáticos, para doenças de início tardio, para qual não há tratamento. Mas no momento que você tiver um tratamento, aí sim vai ser muito interessante você testar em pessoas jovens para evitar o aparecimento dos sintomas. Professor. Maiana, dentro dessa linha de tratamentos, enfim, na área de genética, além das células-tronco, se falava, ainda se fala um pouco, mas em menor escala, muito de terapia gênica. Quer dizer, ela não obteve resultados ainda muito animadores. Quer dizer, gostaria que você falasse um pouco, quer dizer, qual perspectiva você vê de uso de terapia gênica, se você acha que realmente vai ser uma forma de tratar algumas doenças ou você acha que a terapia celular com célula-tronco realmente é muito mais promissora? Começando pela explicação entre que é uma coisa e outra. Bom, a terapia gênica seria você substituir um gene que está defeituoso, ou tentar corrigir o defeito. E a terapia celular, você substitui a célula toda sem ter que se preocupar muito qual é o defeito. Você sabe que aquela célula não está funcionando, você precisa substituir. Eu acho que a terapia celular é mais promissora. Por quê? Porque na terapia gênica, você tem que, para cada gen, você tem que ter uma estratégia diferente. Então, existem alguns genes onde você pode ter mil mutações diferentes levando ao mau funcionamento daquele gen e a uma doença genética. Teoricamente, você teria que ter uma estratégia para orrigir cada um daqueles defeitos. Depois, você tem um problema de vetores que você tem que fazer. Aquele gene que está defeituoso, você substituir e ter certeza que ele vai chegar no lugar certo. Então, qual seria o vetor? Você tem que usar vírus ou ninguém sabe exatamente qual seria o vetor que você teria que usar para não ter risco nenhum para o organismo. Então, é muito mais complexo se for pensar nas milhares de doenças genéticas e nos milhares de mutações que podem levar à doença genética em cada um dos genes. Já na terapia celular, não. Nós estamos testando agora a terapia celular para um tipo de distrofia que é a distrofia de Duchenne, que é a mais grave das distrofias. Nós temos mais de 30 distrofias diferentes. Se funcionar para a distrofia de Duchenne, vai funcionar para qualquer uma das distrofias, porque o que eu quero é substituir o músculo. E aí não vai me importar qual é o motivo para o qual o músculo está degenerando. O importante é poder substituir. Do ponto de vista clínico, você acha que a terapia gênica, por enquanto, você ainda não vê, pelo que eu estou sentindo, uma utilidade muito clara do ponto de vista clínico, de tratamento. É, clínico, eu acho que nós estamos muito longe no tratamento. Para até completar isso, eu tenho a impressão, a gente fala que já faz seis anos que você conheceu o genoma, e aí era o livro da vida, e a coisa toda de panaceia e tudo mais. E a impressão é que dá, até, acho que a gente que cobre ciência, que cada vez, não sei, eu tenho a impressão que os cientistas às vezes tomam uns sustos, assim, por exemplo, essa pesquisa que saiu na semana passada, retrasada, falando que em vez da gente só ser 0,1% de diferente entre um ser humano e outro, essa diferença pode ser muito maior. Então, comparando no livro da vida, em vez da gente só ter algumas letras diferentes, a gente pode ter páginas inteiras duplicadas ou páginas inteiras apagadas. Cientistas ainda estão, cada vez que eles olham mais para o genome, eles falam, ui, tem mais uma novidade aqui, não sei, está pegando ainda de surpresa. É, eu acho que... Fica mais longe a terapia gênica, nesse sentido. são muito mais complexos do que a gente imaginava antes. E, por isso, quando se fala que você tem homologia de 99% entre o homem e o macaco, pode ser até que na sequência de DNA você tenha, mas no processamento dos genes para formar proteínas, a gente é muito mais complexo. E a grande surpresa que a gente teve quando começou a estudar doenças genéticas, é você ver que não existe determinismo genético. Então, você vê que com a mesma mutação, às vezes na mesma família, você tem pessoas que têm uma doença grave e outros que podem ser totalmente assintomáticos. E isso abre um novo caminho para o tratamento. Se eu conseguir entender por que uma pessoa tem aquela mutação e não tem a doença, isso vai abrir também novas perspectivas de tratamento. Eu queria continuar exatamente nesse ponto quando você fala que na mesma família você tem uma mutação gênica em dois irmãos e num você tem uma expressão de um comportamento, por exemplo, imaginemos uma paralisia. Num você tem uma paralisia no membro inferior, numa perna, e no outro você tem um leve tremor. A minha pergunta é a seguinte, a determinação gênica faz parte do genótipo, o comportamento do fenótipo. você entende, tem gente, tem uma linha de pesquisadores que pensam que um dia nós encontraremos relações bionívocas entre o genótipo e o fenótipo. Um pouco o que a Giovana falava agora há pouco, a ideia é que realmente nós chegaremos ao livro da vida aonde a minha felicidade, a minha tristeza, meu amor, minha loucura ou minha sei lá o quê, tudo aquilo vai poder ser determinado e portanto alterado alterado nessa conjugação. A pergunta é, você é dessa corrente ou você acha que cada vez que se anda nisso se vê que aumenta a distância, como foi levantado pelo Marcos Pivetta, se aumenta a distância e que não há possibilidade desse colabamento entre o genótipo e o fenótipo? É, eu acho que aumenta a distância. A gente percebe cada vez mais que o genótipo não é determinante, que existe uma interação muito grande entre os genes e o ambiente ou fatores que se chama de epigenéticos e que isso tem um caminho enorme de estudos para a gente conseguir entender melhor. Isso talvez então queira dizer também que é necessário associar a ciência com o estudo de ética? Com certeza, e de comportamento. Então, por exemplo, essa matéria que o chinês mostrou ontem no Fantástico, ele mostra um paciente que tem esclerose lateral metrófica e que não andava assim por seis meses e ele deu injeção de selatronco e dois dias depois diz que o paciente saiu andando. mas a gente sabe que isso é impossível, porque se você fizesse, se tivesse sucesso o tratamento, você precisa de semanas para aquelas células se dividirem e ter algum efeito. Então, como é que, qual a interpretação que a gente pode dar para isso que ele mostrou? É que aquele paciente, quando recebeu o diagnóstico de uma esclerose lateral metrófica, ele se identificou com aquela doença, disse, bom, já que vai progredir, eu já vou me largar de uma vez, eu vou parar de andar e com isso ele realmente parou de andar. E no momento que ele teve um estímulo ou uma esperança de uma coisa que podia ser tratada, ele começou a andar e que não tinha nada a ver com tratamento. Então, vai muito na tua linha que você fala que a gente tem que desautorizar o sofrimento, o Jorge fala que a gente tem que desautorizar o sofrimento dos pacientes e que os pacientes, mesmo que tenham problema, eles podem inventar uma nova maneira de viver com aquele problema. É desautorizar o sofrimento porque está por ter, quer dizer, partindo da ideia que a sociedade ela provê formas, estandas de felicidade como de sofrimento, quer dizer, desautorizar esse sofrimento estandar que a sociedade dá e que eu concordo com você, quer dizer, talvez a pessoa tenha andado porque ela tivesse identificado com o sofrimento por reta corteja, pronto para usar. E, obviamente, que ela tinha potencial para continuar andando, tanto é que dois dias depois ela estava andando. Maiana, eu queria só mudar um pouco, assim, acho que tem um lado que é importante passar que genômica, alguma coisa em terapia celular, já tem impacto em doenças muito comuns. Por exemplo, o câncer, que é a segunda causa de mortalidade no Brasil, de mortalidade e morbidade, tem uma contribuição enorme da genômica em termos das terapias que são adaptadas ao tipo de tumor e ao tipo de indivíduo que tem um tumor. Você não acha que isso é importante a gente mostrar as terapias com células-tocoadultas e o uso prático de genômica na prática médica, a gente faz isso todo dia, eu acho que é importante as pessoas verem também que há muita coisa nas doenças que são mais comuns e que estão usando isso. Acho que era interessante você comentar sobre isso, porque não é apenas um conhecimento que atua sobre doenças raras ou sobre coisas que não são fronteiras. Existe um avanço enorme na oncologia, na neurologia, na cardiologia, ligado diretamente a esse avanço da genômica e da terapia solar em menor grau. eu acho que eu diria mais na farmacogenômica que a gente acabou de discutir, que a farmacogenômica vai revolucionar a medicina em todos os sentidos. O câncer é um deles onde já está havendo avanços muito grandes. Acho que as pessoas às vezes não atinam muito que câncer é considerado uma doença genética. É, é uma doença da estabilidade genética. Agora, tem uma coisa que ele colocou que eu acho interessante. Teve uma época que se falava em terapia genética, genes de violência, de homossexualismo, tendência ao alcoolismo. Isso não é mais? Não se fala mais nisso? Olha, em relação à tendência ao alcoolismo, existem trabalhos mostrando, tanto com o estudo de gêmeos como de filhos adotados, como estudos animais, que existe uma predisposição ao alcoolismo. Mas você precisa ter não só o ambiente, também precisa interagir. Não existe só o componente genético. Então, são doenças que a gente chama de multifatoriais. Você pode ter, por exemplo, uma predisposição a ter pressão alta. Mas você vai ter pressão alta em determinadas condições ambientais. Então, o alcoolismo é a mesma coisa. A gente acredita que haja uma predisposição. E o homossexualismo também? Eu, pessoalmente, acho que há uma predisposição ao homossexualismo. Dependendo do tipo de homossexualismo. Você tem algumas crianças que você vê que desde crianças já tem uma tendência ao homossexualismo. eu acho que esse talvez tenha alguma predisposição genética. Agora, o homossexualismo de adulto, talvez não. A pessoa está procurando emoções diferentes, dependendo do ambiente, e não tem uma predisposição genética. Mas não existe uma... Os geneticistas não consideram... Quase tudo tem uma raiz genética. nesse ponto, assim, você não tem limite, né? O tipo de comportamento, o tipo de... Qualquer alteração que provoque alguma doença, ou... Não, existem coisas que são totalmente ambientais. Por exemplo, a língua que você fala. Você vai falar uma determinada língua de acordo com o país que você vive. Existem condições que são totalmente genéticas, como, por exemplo, o grupo sanguíneo. Não importa que país você vai morar, o teu grupo sanguíneo não vai mudar. Mas, na grande maioria das condições, eu acho que existe uma interação entre os genes e o ambiente. Então, por exemplo, se você leva um tombo e quebra uma perna, você vai dizer que é ambiental, né? Mas, se você pudesse reproduzir exatamente o mesmo tombo em duas pessoas diferentes, talvez uma situação que a segunda pessoa não quebrasse a perna. Por quê? Porque a constituição óssea e muscular dela é diferente e isso tem um componente genético. Então, eu acho que na grande maioria das condições, você tem uma interação entre os genes e o ambiente. Maiana, antes de fazer o intervalo, eu queria apresentar a pergunta do professor de Ciências da Faculdade de Educação da USP, Nélio Biso, sobre o atual sistema educacional da disciplina nas escolas brasileiras. Vamos ver. Maiana, quero te fazer uma pergunta especificamente dirigida à minha área, que é o ensino de Ciências. O que você acha desse ensino de Ciências que faz com que os alunos fiquem memorizando nomes, informações, estudem todos os filhos, animais, vegetais, enfim, façam... os estudantes têm que estudar muita coisa, memorizar. Você acha que isso é o mais importante? O mais importante é talvez estudar menos coisas, mas com mais profundidade, desenvolvendo o raciocínio. O que é melhor para o desenvolvimento de cientistas como você? Bom, eu acho péssimo decorar e memorizar. Eu acho que as pessoas têm que entender o raciocínio científico. E, por isso, eu acho que a importância dessa pesquisa em laboratório, da pessoa pôr a mão na massa e entender como é que você pensa no assunto, como é que você desenvolve. eu acho que... e como é que você se questiona em relação aos resultados. Acho que decorar não leva a nada e, provavelmente, passou de ano, já esqueceu tudo. É aquela memória do computador que desligou, desapareceu. Queria lembrar quem está em casa que você pode fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão pelo telefone 0 operadora 11 3677 1310. O fax é o 3677 1311 e o nosso site www.tvcultura.com.br barra Roda Viva. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a instantes com o programa que é acompanhado na plateia por Francisco Roberto Soares da Silva, gerente de marketing, Celso Kukler, médico-nutrólogo do Hospital do Coração em São Paulo e Doris Barga, empresária e diretora do espaço Mamitobe. A gente volta já já. Voltamos com o Roda Viva que esta noite entrevista a geneticista Maiana Zatos, pesquisadora da área de genética humana e pró-reitora de pesquisas da Universidade de São Paulo. Maiana é pioneira no estudo das doenças neuromusculares no Brasil que já afetam mais de 200 mil pessoas. Maiana Zatos é coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo desde a criação da entidade em 1969. O centro, que funciona na cidade universitária em São Paulo, desenvolve pesquisa básica e aplicada e oferece atendimento e aconselhamento sobre doenças genéticas, especialmente a distrofia muscular e especialidade de Maiana Zatos. Seu grupo foi o primeiro do mundo a localizar um dos genes ligados a uma distrofia que afeta braços e pernas e realiza estudos sobre mais de 50 formas diferentes da doença, um mal hereditário que causa a degeneração da musculatura e ainda não tem cura. Ela também é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Distrofia Muscular, primeiro centro de atendimento a portadores de distrofia da América Latina. A entidade oferece orientação, fisioterapia e apoio psicológico a parentes e portadores da doença. Mais de 80 mil crianças no Brasil são vítimas de algum tipo de distrofia, em muitos casos, herdado da mãe que é portadora, mas não apresenta sintomas. A detecção e o tratamento precoces aumentam a sobrevida do paciente, melhorando a qualidade de vida e sua inserção social. O trabalho da ABDIN, a Associação Brasileira de Distrofia Muscular, pode ser conhecido no site da entidade, na internet, www.abdin.org.br. Seus objetivos, serviços oferecidos, informações sobre doenças genéticas, uma ficha de cadastro para interessados e um aviso esperançoso na página principal. Não existe doença sem cura. Existe doença cujo tratamento ainda não foi encontrado. Também na questão da distrofia muscular, o Brasil é um país desigual. A gente tem pesquisa avançada e tem alguns centros de excelência, mas tem gente que não consegue emprego porque não tem cadeira de roda. Como é que se resolve isso? Eu acho que é uma questão muito importante. A gente tem batalhado para que os pacientes tivessem acesso a um tratamento melhor, mas a gente continua. Fora de São Paulo, isso não existe. Por exemplo, testes genéticos. Então, nós desenvolvemos testes genéticos que permitem que você faça um diagnóstico com uma coleta de sangue, só que no momento que não é mais pesquisa, que passa a ser uma prestação de serviços, o SUS não cobre o custo. Então, você desenvolve pesquisa, desenvolve tecnologia, mas isso não é repassado para a população mais carente. E, realmente, um paciente não tem cadeira de rodas, não tem o mínimo de possibilidade de sair, ter um acesso a uma escola, de ter acesso a uma fisioterapia. Fora de São Paulo, a situação é realmente muito difícil. E a ideia, quando a gente fundou a Associação Brasileira de Histofia Muscular, é tentar ajudar esses pacientes. Eu sei que é o mínimo que a gente faz quando você pensa na população brasileira. Os testes genéticos envolvem também a possibilidade de identificação se um casal, por exemplo, terá crianças portadoras de distrofia ou mistura a distração? Não, é isso mesmo. Então, o que faz o teste genético? Toda vez que você tem uma distrofia ou qualquer outra doença na família, você faz o diagnóstico na criança pelo teste genético. E aí, o próximo passo é saber se existe risco de repetição para aquela doença, tanto para aquele casal como para outros parentes que são assintomáticos. Então, por exemplo, na distrofia de Duchenne, que só afeta meninos, você faz o teste nas irmãs, nas tias, nas primas, todas elas, se quiserem, é claro, você pode detectar se elas têm risco ou não antes de terem um filho afetado. Então, para a prevenção da doença, isso é fundamental. Mas, como eu falei, os pacientes mais pobres não têm acesso a esses testes porque o SUS não cobra o custo. E é um teste que pode ser feito, poderia ser feito mandando para o correio o sangue de qualquer lugar do país e a gente poderia fazer o teste no centro do genoma. Maíla, tem outra coisa importante nisso. As pessoas pensam que o teste genético é só para uma doença muito rara. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo. Tem testes genéticos que mostram a predisposição, o risco, e às vezes é altíssimo o risco em câncer de mama mereditário. Esse acho que é um dos grandes problemas que o SUS não paga e tem um outro problema que eu gostaria que você comentasse. Existem doenças genéticas que nós podemos detectar analisando células do feto e que são extremamente limitantes à vida. Não só aqui no Brasil, você pode, nos serviços acadêmicos, fazer o teste, mas o aborto terapêutico eleitivo não pode ser feito. Na verdade, quem realmente não faz é quem não tem acesso. Então, eu gostaria que você comentasse isso porque acho que isso é uma questão de exclusão importante no nosso país. Nós temos um avanço grande da genética nas instituições públicas que permite quase todos os testes genéticos que nós fazemos no Brasil, mas nós temos o problema de que o benefício do teste genético é extremamente restrito. Como é que a gente quebraria esse ciclo? O que é importante fazer aí? Olha, eu acho que é uma questão muito polêmica, mas você sabe a nossa posição, eu acho que quem tem que decidir é o casal. Então, a gente oferece diagnóstico pré-natal para quem quiser e depois a pessoa faz o que quiser com essa informação. E, ao contrário do que as pessoas pensam, no momento que a gente começou a oferecer diagnóstico pré-natal, quer dizer, casal que tem um risco alto de ter uma doença genética e engravida, e você pode saber logo no início da gestação se o feto vai ter ou não o problema, diminuiu-se muito o número de interrupções de gestação em famílias de alto risco. Por quê? Porque as pessoas interrompiam a gestação com medo de ter um filho afetado. E hoje, a gente, quando oferece diagnóstico pré-natal, a gente vê que, na grande maioria dos casos, a gente pode dar uma boa notícia e dizer que o feto é normal e a gestação continuar. e só em uma porcentagem pequena de casos, a gente confirma que o feto é afetado. Então, a gente não faz interrupção de gestação, mas a gente acha que o casal tem que ter o direito de decidir. E aí, o que eu sempre digo, a pessoa tem a possibilidade de se dizer que é ilegal no Brasil, ela tem a possibilidade de viajar e fazer em qualquer lugar do mundo. Então, é um problema social, eu acho, e não um problema religioso. Agora, eu já conversei uma vez com o doutor Carlos Alberto sobre essa questão, virou moda a questão da preservação do cordão umbilical do bebê nascido, de boas famílias, principalmente, que pagam um caminhão de dinheiro para fazer isso. Qual é a vantagem que existe, se é que existe alguma vantagem, de alguém, e eu já só pode ser dos meus netos, dos meus netos e netas, guardar ali o cordão umbilical, salvo aquilo que as avós faziam de enterrar na beira de uma planta? Eu acho que é nenhuma. Eu acho, eu sou muito favorável a ter bancos públicos de cordão, mas os bancos, você guardar o cordão do teu próprio filho, a chance de você usar é ridiculamente pequena. Primeiro, se o teu filho tiver uma doença genética, você não pode usar o sangue do cordão da própria pessoa. Em casos de leucemia, também, já se mostrou que é muito melhor você usar de uma pessoa compatível do que usar o próprio cordão. Então, a ideia de ter bancos de cordão é porque se você tiver um número, estima-se 12 mil, 12 mil, 12 mil amostras num banco, a chance de você achar um compatível é praticamente 100%. então, você teria esses bancos em vários, você teria 3, 4 bancos no país e hoje já se justifica porque se tiver um caso de leucemia, por exemplo, em vez de ter aquele desespero de tentar procurar um compatível na família, você vai no banco de cordão e vai lá achar um compatível e resolver esse problema. E uma outra coisa que eu fiz e que toda vez que me perguntam é uma estimativa do que você falou do rio de dinheiro. Então, se você calcular que custa 5 mil reais para a coleta e 500 reais por ano para manter, se você pusesse dinheiro em uma aplicação 10% ao ano, depois de 20 anos você vai ter 60 e tantos mil reais. Isso dá para comprar dois cordões em qualquer lugar do mundo se for necessário. Então, eu acho que o bebê quando nasce ele devia ter o direito de escolher. Você quer que a mamãe congele teu cordão ou você quer que a mamãe faça uma poupança para você quando você tiver 20 anos você vai ter esse dinheiro você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Então, eu pessoalmente acho que congelar o sangue do próprio cordão é uma bobagem. Agora, se as pessoas depois de saberem tudo isso ainda quiserem congelar é uma opção delas mas eu acho que elas têm que saber que a chance de usar é ridiculamente pequena de usar o sangue do próprio cordão. Sim. Você concorda? Concordo plenamente. Tem uma outra questão nessa de embrião também sobre célula tronco. Quando foi aprovada a lei da biossegurança que permite pesquisa com células tronco embrionárias a partir de embriões congelados se imaginou então que se teria montanhas de embriões congelados que se poderia utilizar para fazer essas pesquisas e depois chegou à conclusão que na verdade são pouquíssimos e mesmo estes para você poder utilizar para fazer pesquisas ao menos ainda é um número muito pequeno. Como é que está essa questão? Já estão usando embriões dessas clínicas de fertilização já está sendo usado para fazer pesquisa? Não? Como é que está assim? Olha, por enquanto está se tentando desenvolver linhagens a partir desses embriões mas você levantou um ponto muito importante que ninguém sabe quantos embriões congelados existem então se falava de 30 mil depois começou a se falar de 3 mil e ninguém sabe ao certo quantos embriões existem mas o que a gente sabe é que a chance de você a partir de um embrião congelado conseguir desenvolver uma linhagem é muito pequena da hora de 5 a 6% ou seja de cada 100 embriões que você vai descongelar 95 deles não vai acontecer nada talvez em 5 você consiga uma linhagem então é uma coisa trabalhosa e por isso a gente acha que esses embriões são muito preciosos e só deve então trabalhar com esses embriões quem tiver toda a tecnologia e puder fazer um bom uso disso no Brasil ninguém ainda começou a fazer já se começou mas ainda em escala muito pequena no meu grupo pessoal nós estamos mais desenvolvendo meios de crescer cultivar essas células sem usar nada animal porque todas as células as linhagens que existem ou elas foram cultivadas com o que a gente chama de fidelayas de camundongo ou usando produtos animais então a gente está tentando o máximo possível fazer esse cultivo sem usar nada animal e não é fácil você se distrai um pouquinho a célula morre ou ela se diferencia não tem fim de semana então é um trabalho realmente grande você trabalhar com essas células Maiana eu queria que você fizesse uma avaliação existe é muito difícil uma terapia com uma célula tronco embrionária porque você tem que ter o clonagem terapêutica e há um potencial limitado mais interessante das células tronco adultas porque elas podem ser guardadas em bancos etc como é que você vê isso será que a célula tronco embrionária vai ser um caminho para nós domesticarmos as adultas ou vice-versa como é avalia um pouco isso eu nosso grupo pessoalmente nós estamos trabalhando com células tronco adultas de cordão de tecido adiposo de polpa dentária porque eu essas células primeiro são muito mais acessíveis se a gente conseguir fazer a partir delas tecidos vai ser muito mais fácil para todo mundo eu acho que as células tronco embrionárias nunca vão a gente nunca vai ter uma quantidade suficiente para poder fazer terapias em grande quantidade em grande escala mas a gente vai poder aprender com elas como é que elas se comportam quais são os genes que são ativados e silenciados para formar cada tecido e eu acho que então que é um passo extremamente importante a gente manipular essas células para poder aprender como é que a gente faz as células tronco adultas se comportarem como as embrionárias mas eu acho que a longo prazo a gente não vai usar as embrionárias a senhora acha que então a partir de determinado momento no futuro vai chegar uma hora em que os cientistas vão poder dizer não precisamos mais de células tronco de embriões é o fim da polêmica eu acho que sim apesar que a gente ainda vai ter muito o que aprender com as células tronco embrionárias não só para terapia celular por exemplo eu estou muito interessada em obter as células tronco embrionárias com mutações que causam algumas doenças como é que a gente obtém isso? quando você tem um casal que tem um risco grande para ter uma doença genética que você conhece a mutação você pode fazer o que a gente chama de diagnóstico pré-implantação então faz-se a fertilização assistida quando o embrionário tem oito células você pode tirar uma célula e ver se tem ou não a mutação se não tiver você implanta no útero e garante para o casal uma criança sem aquela doença se tiver você nunca vai implantar mas esse embrião com a mutação é precioso em termos de pesquisa porque ali eu vou poder entender como é que aquele gene se manifesta logo no início da embriogênese vou poder testar drogas em culturas obtidas dessas células então acho que a gente tem muito o que aprender além da terapia celular em relação ao funcionamento gênico com as células embrionárias antes de fazer o intervalo eu tenho que fazê-lo é só esclarecer o seguinte esse embrião que você menciona com oito células não é um feto está certo é algo quase que microscópico é microscópico é microscópico é porque por trás de grande parte da polêmica em relação a isso há essa pouca distinção entre o que é feto e embrião que para muitas pessoas é a mesma coisa no seu caso você acha que não não acho não com certeza um feto quando o chinês estava falando de fetos abortados de quatro meses abortados nós estamos falando de embriões que nunca foram inseridos em útero que tem oito dez cem células que seja com fertilização em vitro de fertilização em vitro é e existe a científica a científica a científica fez uma foto que eu achei muito ilucidativa mostrando o tamanho de um embrião desses em comparação com o buraco de uma agulha de injeção então se você comparar o buraco da agulha de injeção é sei lá pelo menos vinte vezes maior do que o embrião do qual nós estamos falando e isso é extremamente importante as pessoas saberem porque os grupos que são contra essas pesquisas diziam e dizem que a gente vai arrancar perninha e bracinho de feto e que nós estamos muito longe de fazer isso bem nós vamos fazer um rápido intervalo na entrevista desta noite que é acompanhada em nossa plateia por Sônia Regina de Camargo Xavier professora Márcio Barbosa Xavier secretário-geral da Cruz Vermelha no estado de São Paulo Tereza Genesini matemática e psicanalista em formação e Ana Carolina Langer Miller fisioterapeuta a gente volta a gente volta estamos de volta com Roda Viva esta noite entrevistando Maiana Zatz pró-reitora de pesquisas da Universidade de São Paulo vamos acompanhar a pergunta encaminhada pelo biólogo Fernando Reynac sobre a atual resistência da população em relação aos avanços da ciência Maiana o problema é o seguinte que eu queria que você me dissesse nos últimos 20 e 30 anos o que tem acontecido é que as descobertas da ciência as novidades que a ciência traz tem tido uma grande resistência da população e da maioria do público de incorporá-las de maneira tranquila o que não ocorria no século no início do século 20 então por exemplo células-tronco embrionárias organismos transgênicos todo o problema da formação do sistema nervoso e como isso se relaciona com as leis de aborto etc tem tido um problema de comunicação da ciência com a sociedade queria saber o que você acha disso e o que precisa fazer para isso ser revertido no futuro o que eu acho é que existe uma desinformação muito grande então existem aqueles grupos conservadores que morrem de medo dos avanços científicos e que ficam gerando pânico e informações totalmente erradas na população então eu lembro quando a gente estava brigando pela lei de biossegurança em Brasília eu cheguei a ouvir pessoas dizendo que plantas transgênicas comer plantas transgênicas dava AIDS ou aqueles ecólogos malucos que diziam olha pode dizer o que você quiser mas DNA não vou comer nunca então existe essa desinformação e eu acho que existe uma omissão dos cientistas de falar com a população e dizer olha não é assim e dar as informações corretas então eu acho que é isso que gera esse pânico na população quando nos Estados Unidos e mesmo em alguns estados brasileiros a gente tem a questão do criacionismo discutida como se fosse uma opção científica não é justificável esse tipo de desinformação por parte da população quer dizer que haja havia durante um certo tempo um limite entre ciência e religião antigamente de Galileu que eu diga esse limite era mais complicado a religião predominava depois houve uma separação e havia um limite e hoje parece que em alguns casos esse limite está sendo novamente eliminado porque justamente essas pessoas que defendem essas ideias elas são extremamente engajadas e elas têm um papel importante de estar disseminando aquela informação enquanto que os cientistas dizem isso é uma bobagem não vou perder tempo com isso e não tem o mesmo engajamento e o mesmo tempo de estar informando a população e eu acho que nós somos omissos eu acho que os cientistas tem que ter um papel importante e informar a população no caso das células tronco a gente falou inúmeras vezes mostrou que nós estávamos falando de embriões minúsculos microscópios que não eram fetos que a gente não estava arrancando perna e braço de feto eu acho que isso foi importante em relação às plantas transgênicas é a mesma coisa eu acho que a gente tem que explicar para a população que não existe risco desde que sejam pesquisas monitoradas isso que aconteceu agora com a CTN Bio que você não sei se seguiram semana passada uma coisa absolutamente absurda uma pesquisa extremamente importante na área de veterinária foi proibida quando tinha quatro votos só contra então 17 pessoas votando a favor quatro contas e a pesquisa não pôde ser aprovada eu acho que tem que ser mudado isso eu acho que se não não adianta nada a gente brigar pela lei porque a lei está aprovada mas vem os burocratas e não deixam a coisa ser aprovada eu queria então você deixou claro a sua você acha que os transgênicos recebem críticas pela falta de informação é claro que você não apoia muito o MST por exemplo na sua invasão ao laboratório de alimentos transgênicos agora fora isso eu queria te perguntar o seguinte antes no final do último bloco você estava fazendo essa diferenciação no momento que vira embrião que não vira embrião quer dizer você diferenciava desculpa o embrião o inferto para você em que momento se dá o nascimento do ser humano porque a questão parece o início da vida quer dizer da vida humana porque a vida biológica então há uma forte corrente que entende que desde que duas células se combinam o início está lá e outros que não que por exemplo só a inscrição na cultura é o momento é o momento do início outros que através da identificação ou da imagem ou seja quando está parecido comigo quando já tem dois braços e duas pernas então já não pode mais ser mexido enfim qual é a sua posição dentro disso só antes de você iniciar essa pergunta também é de Paulo César Martins aqui de São Paulo e num certo sentido já foi abordada aqui a pergunta de Roberto Luiz Rufo de São Paulo também por favor eu acho que antes que haja a instalação do sistema nervoso você não pode falar em vida e foi o que a gente mostrou batalhou quando quando se estava a gente estava defendendo as pesquisas com esses embriões então é um consenso que quando para de funcionar o sistema nervoso acabou a vida e você pode fazer transplante de órgãos então eu acho que a gente tem que usar exatamente a mesma o mesmo raciocínio para o início da vida antes de você ter uma instalação de sistema nervoso não há por que falar em vida você tem um conjunto de células mas não tem a menor chance de ter alguma vida independente como é que quer dizer quando começa a atividade cerebral independente esse é o marco do início da vida se eu ver é antes disso eu não consigo imaginar no início de vida isso ocorre em que momento você começa a ter um sistema nervoso quando eu ganho tem 14 dias mas eu acho que 14 dias também você não pode falar ainda em vida eu acho que antes dos 3 meses o feto não tem a menor chance de ter uma vida independente mas a senhora considera essa definição uma definição técnica uma definição científica ou a senhora considera essa uma definição moral eu acho que é muito difícil você você falar se é moral ou se é ética eu pessoalmente acho que antes que um feto tenha a possibilidade de ter uma vida independente isso ocorre com 12 antes dos 12 semanas nem pensar eu acho que você não pode falar em vida isso também explica aqui no certo sentido esclarece a dúvida apresentada por Bruno Noronha que é estudante de biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e queria saber se há um consenso entre os cientistas sobre o tempo para o embrião ser considerado vida se eu bem entendo não há um consenso não é uma coisa que tem lá igual um dicionário que você abre e diz assim vida é igual a tantos meses cada cabeça uma sentença exatamente eu acho que você pode pensar que é um ciclo que a vida é um ciclo assim como o feto ele se desenvolve forma as células embrionárias as células crescem depois você forma um novo indivíduo e o ciclo recomeça então você também pode pensar na vida como um ciclo fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer muito que é especulação de ficção científica o raciocínio oposto nos levaria a que ponto quer dizer na medida em que os cientistas a ciência conseguir desenvolver órgãos humanos a partir de células tronco a partir de enfim da genômica onde é que a pessoa vai deixar de ser aquela pessoa quer dizer se tem cabeça tronco e membros novamente produzidos será a mesma pessoa eu acho que sim porque tanto é que a expectativa de vida está aumentando cada vez mais então 100 anos atrás você não poderia pensar numa pessoa recebendo um transplante de coração e hoje ela recebe e vive muito mais então trocar os órgãos para mim eu acho que vai ser a continuação da vida agora trocar o cérebro aí são outros 500 aí começa a complicar aí acho que complica e nesse sentido não há algo de religioso nesse raciocínio científico na medida em que associa o cérebro porque aí já virou um pouco de especulação metafísica mas se associava num certo sentido o coração a fonte da vida e aonde estava a alma no outro momento se fala no cérebro e há aqueles que pensam que a vida tem uma outra dimensão dizem que não está em nenhum desses lugares não é quer dizer essa barreira do cérebro ela é um pouco de preconceito ou ela tem uma razão lógica para isso? eu acho que o cérebro faz a gente ser o que é o corpo é um invólucro mas você você é o que você é a partir do teu cérebro e enquanto você puder manter teu corpo você vai ser aquela pessoa pelo menos eu vejo assim bem uma questão que a gente acabou não abordando nós estamos chegando ao final do programa e já quase extrapolamos para o campo aí da da viagem um pouco distante da ciência por minha culpa é é a seguinte o que que faz a pró-reitora de pesquisas da USP que tipo de responsabilidade você tem na universidade e que tipo de papel a USP tem no campo da pesquisa brasileira eu acho que a Universidade de São Paulo tem um papel muito importante eu acho que pelo menos metade das publicações científicas do país são originadas na Universidade de São Paulo e a pró-reitoria de pesquisas tem como papel incentivar a pesquisa e atuar em todas as áreas onde ela possa melhorar a pesquisa da universidade e a partir da universidade no país eu pessoalmente quando assumi o cargo de pró-reitora de pesquisas que foi um susto porque eu nunca tive nenhum envolvimento político e de repente me convidaram eu nem conhecia a reitora na época eu assumi porque eu tinha algumas metas pontuais então uma delas é fazer uma lei de incentivo à pesquisa a outra é melhorar a importação porque eu acho que é um gargalo para todos os cientistas e tentar também melhorar o ensino de ciência com esses programas que a gente está abrindo para as escolas secundárias tentando sempre manter a excelência da pesquisa na universidade então eu não acho que o COTAS vai resolver o problema eu acho que a gente tem que melhorar o ensino básico para que os alunos menos privilegiados que não tem acesso a escolas as melhores escolas possam competir em situação de igualdade mas são essas as metas que eu que eu me propus quando assumi a pró-reitoria de pesquisas Ok, Mano muito obrigado pela sua entrevista obrigado aos nossos entrevistadores a você que está em casa e na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um Roda Viva 10h40 da noite uma ótima semana e até segunda e até segunda-feira Tchau, tchau.